Bem-vindo no canal José Orlando Oficial de Notícias. O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira, 15, que o Brasil será o primeiro país a receber uma atualização do aplicativo que vai permitir que usuários enviem e recebam dinheiro, usando cartões cadastrados. A novidade também vai permitir que contas do WhatsApp e buzinez recebam pagamentos por produtos e serviços. A função chega ao Brasil, primeiro país a receber a novidade. Já nas próximas semanas, de acordo com o WhatsApp, será preciso cadastrar um cartão com a função débito para fazer as transferências. Os pagamentos acontecem dentro de uma função chamada Facebook Pay. Em nota, o WhatsApp afirma que o recurso tem esse nome para que, no futuro, os mesmos dados de cartão possam ser utilizados em toda a família de aplicativos da empresa, sinalizando que o Facebook, dono também do Instagram, planeja expandir funções de pagamento para outros aplicativos. O WhatsApp não é o primeiro a expandir um aplicativo de mensagens em sistema de transferências eletrônicas. Na China, o WeChat foi responsável por uma revolução na maneira de pagar no país e atualmente é também rede social e uma plataforma de vendas. Como vai funcionar? Para que usuários possam enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp, será preciso cadastrar um cartão na função Facebook Pay. Veja como vai funcionar. Haverá uma função, no mesmo menu do envio de imagens, chamada Pagamento. Quando o usuário clicar nela, o aplicativo vai pedir um valor e redirecionar para a criação de uma conta. Será preciso aceitar os termos de uso da plataforma e criar uma senha número de seis dígitos. Depois, o usuário vai precisar incluir nome, CPF e um cartão emitido por um dos bancos participantes. Será preciso verificar o cartão junto ao banco, recebendo um código por SMS, e-mail ou aplicativo do banco. De acordo com o WhatsApp, será preciso incluir a senha, o reconhecimento biométrico do celular, toda vez que o usuário for enviar dinheiro. As informações de cartão também são encriptadas. Quem vai poder usar? Inicialmente será possível usar cartões de débito, ou que têm função de débito e de crédito. Visa Master dos bancos no Banque, Secredi e Banco do Brasil. A transferência vai ser intermediada pela Cielo e será sem taxas para os usuários. Segundo o WhatsApp, o modelo, no entanto, é aberto e está disponível para receber outros parceiros no futuro. As transações só podem ser feitas em real e dentro do Brasil. Há um limite de R$ 1.000,00 por transação e R$ 5.000,00 por mês. Será possível fazer até 20 transações por dia. Para as contas comerciais, usando um WhatsApp buzinez. Será preciso ter uma conta Cielo para solicitar e receber pagamentos ilimitados. Tanto de crédito quanto de débito. Oferecer reembolsos e ter suporte técnico. Os comerciantes, diferentemente dos usuários, pagam uma taxa fixa de 3,99% por transação. Pequenas empresas são fundamentais para o país. A capacidade de realizar vendas com facilidade no WhatsApp ajudará os empresários a se adaptarem à economia digital. Além de apoiar o crescimento e a recuperação financeira. Disse uma atidema. Diretor de operações do WhatsApp em nota. Inscreva-se no canal. José Orlando Oficial de Notícias